A preocupação é não deixar obras paradas. A preocupação é focar no que é essencial, no que é necessário, e esquecer o supérfluo. E quando se esquece o supérfluo, interesses são atingidos. Pessoas que estão acostumadas e grupos que estão acostumados a usufruírem da estrutura dos governos, se sentem incomodadas. Para vocês terem uma ideia, quase 5 bilhões de reais por ano eram disponibilizados para os grandes grupos de comunicação desse país. Essa grana acabou, esse dinheiro minguou. Então a Rede Globo, os grandes anunciantes do país, não tem mais recurso público para ficar anunciando obra de governo federal, não. Esse recurso, que antes era usado dessa forma, agora está sendo investido aqui em Alívio. Agora está sendo investido aqui em Caixara, em Jardim de Angicos, em Lages. Está sendo investido a favor das pessoas que, historicamente, sempre tiveram dificuldade em acessar esses recursos. As coisas mudaram, gente. E quem tem coragem de mudar, paga um preço por isso. Nós temos um presidente que é agredido todos os dias. Todos os dias. Que é vilipediado. Que é desqualificado. Por quê? Olha que coisa engraçada. Porque ele fala de família. Porque ele fala de Deus. Porque ele fala de pátria. Porque ele fala de valores. E isso incomoda muita gente, por incrível que pareça. Parece até que a gente está com saudade de dólar na cueca. De assalto a Petrobras. De corrupção escancarada. De compra de parlamentares com o mensalinho. Eu acho que tem gente com saudade desse tempo. Eu acho que tem gente com saudade desse tempo. Obrigado.